O ministro da Casa Civil e o presidente do PP, Ciro Nogueira, eles liberaram que os diretórios regionais do partido fechem acordos eleitorais, inclusive com os adversários do governo de Jair Bolsonaro. O PL, o partido do presidente, também quer que Valdemar Costa Neto siga o mesmo caminho. Agora, será que ele vai seguir, Josias? Ele está sendo muito pressionado, Fabíola. O que está acontecendo é que o Ciro Nogueira, embora comande a Casa Civil, está ali do lado do Bolsonaro, ele liberou completamente o PP para fazer as composições regionais nos estados que forem mais convenientes para o partido para eleger grandes bancadas. Eles estão interessados em eleger muito deputado, porque é com base no número de deputados que é calculada a participação de cada partido no fundo eleitoral, no fundo partidário. Então, o partido se interessa por fazer bancada. E, seja qual for o próximo presidente, ele vai ter força para barganhar a participação no governo, a obtenção de emendas no orçamento. E essa liberdade dada pelo PP, pelo Ciro Nogueira, ao seu partido, deixou com inveja a turma do PL, que sempre teve a mesma liberdade. Mas agora o Valdemar Costa Neto, pressionado pelo Bolsonaro, está limitando ali os movimentos. Mas a pressão é muito grande, porque o Bolsonaro é um zero à esquerda, é um peso, é uma bola de ferro, por exemplo, nos estados do Nordeste. E o PL do Valdemar, assim como o PP do Ciro Nogueira, quer ter liberdade para fazer ali composições com o PT do Lula. E a pressão é grande e tem um adicional que complica a vida do Valdemar, porque, nesse momento, os atores que vão disputar votos nessa eleição estão dividindo o butim, o dinheiro do fundo eleitoral. E os deputados do PL estão muito incomodados em ter que dividir esse dinheiro com os deputados que são egressos do PSL, que se fundiu ali com o DEM e que estão esperando só o momento de se transferir para o partido do presidente. Essa gente quer dinheiro para fazer campanha e quem já está no PL não quer dividir esse dinheiro. Então, é grande a pressão sobre o Valdemar e o Bolsonaro corre o risco de ser traído antes mesmo do início do horário eleitoral gratuito, lá na frente. Porque agora está se discutindo só o uso do espaço da propaganda televisiva a que os partidos voltaram a ter direito antes da eleição. No primeiro semestre, só o PP do Ciro Nogueira vai ter ali 20 minutos num programa inteiro e, afora, as inserções que são jogadas na programação durante o dia.